Sejam bem-vindos ao Campeão do Moçelho, meu nome é Fábio e tivemos algumas novidades do filme The Batman. Esse filme vai tomar muito aqui, esses últimos dois meses até a sua estreia, meus amigos. Então, vou fazendo o vídeo aí e vamos que vamos, né? Porque eu sei que vocês querem também saber muito sobre esse filme. E o lance que nós tivemos revelado dois novos pôsteres, inclusive o pôster brasileiro. E também parece que a gente chegou aí a uma informação, está quase definitiva, meus amigos, sobre a duração do nosso querido The Batman e se preparem, vai ficar sim bastante tempo no cinema. Vamos começar dando uma olhadinha então nos dois novos pôsteres que acabaram sendo revelados. O primeiro foi então esse aqui do Batman e da Mulher Gato, da Celina, olhando talvez o Pôr do Sol ou coisa nesse sentido, né? Aqui você vai ver um pouco mais detalhe dos uniformes aqui, né? A Celina com o uniforme muito parecido com o trabalho que foi feito no design do Darwin Koo, como já destaquei algumas vezes. O Batman aqui com essa parada aqui da Grappling Gun. Eu estou muito curioso para saber como é que vai funcionar direto dos filmes. A gente já viu no trailer isso acontecer mais ou menos, né? Ele tirando a arma lá e apontando, tal qual no terceiro trailer. Mas aqui eu realmente quero saber como é que vai funcionar essa paradinha normal, né? Inclusive está aqui o PG-13. Então está aí, né? Uma bonita cena, né? Uma bonita composição de Gotham City. A galera olhando para o horizonte. Será que esse é o momento aqui onde o Batman está começando a sair das trevas? Por isso que ele está com a mulher gata ao seu lado. A Celina vai ser a mulher na vida dele que vai conseguir ajudá-lo. Quem sabe, né? E aí nós tivemos também esse pôster aqui com o Batman aqui no centro da parada toda, né? Na verdade o rosto do Batman. Também o barbudo aqui. Barbudo não, né? Aquela barba por fazer. É o mesmo que eu estou lá. The Batman. Unmask the truth. Desmascare a verdade. E lá no fundo, no olhozinho, você vê aqui o ponto de interrogação do Charada, né? Que nem a galera colocou no Twitter. Será que ele viu um troféu do Charada? Que nem no Arkham City, Arkham Knight. Arkham Asylum e assim vai indo. Talvez seja isso, né? Talvez o filme seja longo. Uma coisa que a gente já vai conversar agora. Porque o Batman tem que ficar achando as 240 charadas em Gotham City. Esse é o lance, né? Então, enfim. Vai ser engraçado se fosse... Seria engraçado se fosse isso, né? Não que vai ser engraçado. Porque eu acredito que não vai ser isso, né? O Batman indo atrás de 300 troféus aí do cara da interrogação. Mas o pôster ficou bem bacana. Ficou bem bonito. Inclusive, tem o pôster brasileiro em cima desse. Que é esse aqui. Que inclusive está desmascare a verdade. E não tem o Dan, né? Aqui no Brasil, o filme se chama Batman. Não The Batman ou O Batman. Também não vai ser O The Batman. Não faria sentido. Mas está lá. No Brasil, o estreia 3 de março. Exclusivamente nos cinemas, hein? Inclusive, está aqui. Aqui está escrito. Venha viver em IMAX. Está aqui com a letra do charada aqui. Uma parada diferente, né? Verifica a classificação indicativa. No Brasil, ainda não tem classificação, hein? Mas vai ser possivelmente 14 anos. Então, está lá, meus amigos. Está lá. Charadinha também aqui, né? Ai, ai. Seria bacana um filme do Batman resolvendo charadas do... Do charada, né? Em Gotham City, tal qual o jogo. Eu assistiria esse filme. Teria, na verdade, 10 horas o filme, né? Mas, enfim. Falando sobre duração. Então, antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube. E, meu Deus, se inscrevam. Se você é novo ou nova, aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Para quem viu o meu vídeo do começo da semana, eu tinha destacado a informação do MDB, né? Que estava colocando que o filme teria 2 horas e 55 minutos, certo? E era uma coisa que era discutível porque as informações do MDB são informações, na maioria das vezes, confiáveis, mas elas podem ser editadas por pessoas randômicas, né? Que visitam o site. Só que o lance aqui no MDB, essas 2 horas e 55 minutos também estava aparecendo para a versão Pro do site. Ou seja, calma aí. Tem alguma coisa diferente envolvendo esse detalhe, né? E agora apareceu a informação do IMAX, eu acho que é da Austrália, se eu não estou enganado. destacando que o filme tem 176 minutos, ou seja, 2 horas e 50, 2 horas e 54 minutos. Ou seja, uma informação de um site que vai vender o ingresso, né? Realmente vindo de uma sala de cinema. E as coisas começam a ficar um pouco mais propícias a isso acontecer, meus amigos. O filme do Batman terá 3 horas de duração aí, né? Está tudo indicando para esse caminho. Além disso, o próprio Bill lá do site Baton on Film, que é um cara que dificilmente posta tantos humores, tantas informações que ele não confirma, destacou também que o filme tem 2 horas e 55 minutos. É, meus amigos, realmente acho que não dá para fugir da brincadeira. Está tudo indo para essa confirmação aí de que o filme do Batman vai ser um filme bem longo aí, né? 3 horas da brincadeira, da pura magia do nosso que do Robertinho aí, né? Sendo o homem morcego. É diferente, né? É uma coisa assim que, para quem é fã, vai curtir bastante. Eu até cheguei a postar no Twitter, inclusive me siga lá, arroba BatcaveBR, uma enquetezinha colocando lá, você prefere o quê? O filme com 3 horas? Acho que é perfeito ou não? Queria menos, né? Eu vi muita gente reclamando, mas eu também vi muita gente gostando desse período de duração, dessa duração especificamente, e além disso, teve gente dizendo, não, eu queria mais, eu queria 4 horas de filme. Tipo que nem o Senhor dos Anéis estendido do Peter Jackson, que tinha quase 4 horas, acho que era 3 horas e meia. Sei lá, vai que tem um filme assim, né? Acho que não, né? Acho que a gente vai assistir realmente o filme do Matt Reeves do Batman, né? Não vai ser o filme que a Warner quer, mas sim o filme que o Matt Reeves quer. É aquela coisa que eu até comentei no começo da semana. Possivelmente, eles viram que nas exibições teste, a galera curtiu bastante assistir 3 horas. Foram 3 ou 4 exibições. Se em todas as exibições foi positivo todo momento, né? Todas as exibições, essa questão da duração, acho que a Warner falou, vamos colocar 3 horas, que se dane, hein? A não ser que o Matt Reeves, quando negociou o contrato aqui de direção do filme, ele tenha pedido o corte final. Eu acho difícil o estúdio permitir isso. É uma questão difícil. Mas vai que aconteceu, né? Vai que a Warner realmente cedeu e ele falou, tá, a gente passa o teu filme aí, que você quer nos cinemas. Não sei, comercialmente eu acho, até porque o Matt Reeves, ele é um diretor que é muito notável, que era notável anteriormente, né? Mas eu não sei se ele teria cacife pra negociar isso com um estúdio gigantesco, tal qual a Warner. Bom, não sei, né? Não sou especialista nessa parte, posso estar falando muita besteira aqui. Mas, olha, realmente vai ser divertido. De alguma maneira vai ser divertido, vai ser aquela experiência que realmente é épica. Lembrando, tal qual o vídeo que eu postei também, hoje de manhã, o Matt Reeves está postando que ele vai fazer o Batman definitivo, hein? Ele realmente está olhando pra cima, ele está olhando lá, lá, lá no alto, falando que eu quero fazer o Batman definitivo dos cinemas. Pra isso, está colocando três horas de filme. Não estamos pra brincadeira aqui, né? É um negócio bem quente. Saiu também o treino dublado, que eu acredito que vou comentar num vídeo único aí, pra dar minhas opiniões, porque eu sei que é polêmico esse negócio, a galera já está reclamando aí do Endo Bezerra, não sei mais o quê. Eu vou assistir direitinho, vou dar uma digerida pra poder trazer uma opinião um pouco mais forte, mas eu sei que quando eu falo sobre isso, nossa, o que chove de gente aí reclamando, galera dizendo que eu estou errado, que eu estou falando besteira. Enfim, de qualquer maneira, depois eu falo sobre o treino dublado, vamos dar um tempinho aí pra digerir essa parada toda, pra galera não ficar tão brava, né? Mas, vamos lá então, meus amigos. Tá indo pras três horas mesmo. E aí, vamos se divertir com três horas? Vamos ficar felizes aí com o Batman, resolvendo charadas o tempo todo em três horas de filme? O que você acha disso tudo? E também curtiu os postres que apareceram agora há pouco? E traque seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveite, deixa um morceguinho, ou um ponto de rogação, pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É isso que eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti